Todo mundo aqui vai dançar, dançar, dançar Aitero, 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 Aitero Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio aí Todo mundo aqui vai dançar, dançar, dançar Aitero, 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 Aitero Toca o negócio, toca o negócio aí What did you say? Todo mundo aqui vai dançar, dançar, dançar Aitero, 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 Aitero Toca o negócio, toca o negócio aí What did you say? Aitero, 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 Aitero You, you, you touch the love so deep inside Dos baileiros É música sem parar